Você tem dificuldade em juntar as pontas do tecido da sua peça ao fechar ela na overlock? Se sim, eu vou te ajudar agora. Então, aqui eu tô fazendo uma... finalizando uma calcinha fio duplo. Aqui tá o pique onde eu vou colocar o meu elástico aqui ao meio, onde eu marquei o meio. E aqui eu vou juntar as pontinhas, ponta com ponta, tudo bem certinho. Colocando o meu elástico bem aqui dentro. E a dificuldade da maioria das pessoas é... Coloca o tecido e ele desajusta na hora que vai costurar aqui no overlock. Então, você une as pontas tudo certinho, da forma com que você quer que passe. Eu gosto de usar a pinça, por exemplo, aqui, nessa calcinha fio duplo. Se eu não ajustar meu elástico lá no fundo, ele pode ser que vai costurar sobrando tecido sem elástico. Então, eu já encaixo ele lá no fundo. E o principal é... Leva a sua peça até o final do pezinho aqui. Não deixa no começo. Porque se você deixa aqui, pode ser que aconteça de desajustar. Então, acostuma a costurar sempre levando até o final. Então, levou até o final, colocou lá. Observa que se as pontas estão juntinhas mesmo. Segura na mão ou na pinça, como preferir. E aqui você vai costurar. Então, aqui, passou. E as pontas, elas estão bem certinhas. Da forma com que eu queria que ficasse. E aqui está a minha calcinha montada no overlock. Agora, eu vou passar uma overlock na borda e depois elastizar. E aí E aí E aí